Estamos aqui então na 13º episódio da 4ª temporada de Midas do Ferro Velho, eu tô ligado que vocês gostam, é isso aí, mano, já deixa seu joinha. Vamos fazer o seguinte, ó, depois desse vídeo que vai acontecer aqui agora, eu vou fazer um vídeo inteiro tentando montar e desmontar um carro e ver se o YouTube vai entregar. Então pra ele entregar, eu peço você que comente aqui embaixo, sei lá, comente assim, 14º episódio, 14º episódio, tá ligado? E muito joinha pro YouTube entender que tá entregando. Tá entregando que eu vou fazer um vídeo gigante de 40, 50 minutos pra vocês, referente a um carro que a gente vai pegar. Bacana? Mas eu conto muito com o seu joinha aí, tá? Valeu, e comenta aí também. Ó, nós estamos aqui então com o nosso Honda Fit e eu tenho uma notícia pra vocês. O Fred Hokage está admitido de volta, né, Hokage? Grazadeira. Ó, o dinheiro entrou em caixa. Eu falei assim, vou admitir o Hokage de novo, entendeu? Aí o Hokage tá de volta e vai trabalhar firme, Hokage? Vai trabalhar forte? Como sempre, né, Marcos? Como sempre. É isso aí, meu querido. O Yuri também tá ali, né, Yuri? Vanda um salve aí pra rapaziada. A gente pegou a chave dela hoje? É, peguei já. Ah, aí sim. Ó, esse aqui é o seguinte. Projetinho desse, Hokage, vai ser o seguinte. Nós vamos colocar, nós vamos tirar o motor que tá aqui, né, ou o pedaço do motor que tá aqui e vamos colocar um turbo, mano. Vou gastar uma nota, tanto em roda e tanto em motor. Vamos ver o que vai dar. Vou deixar esse Honda Fit do jeito que você não viu ainda. Aí você fala, todos os carros que saem daqui quando tá com dinheiro é uma máquina, né, mano? Não, são super máquinas. São super máquinas. Se você não viu ainda, depois dá uma olhada, porque aí... Ixi, pera aí. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que tirar essa parte aqui. Eu esqueci. Foi mal, foi mal, foi mal. Posso tirar aqui também. Aí, eu tenho que tirar o motor daqui. Deixa eu ver se sai. Não, tenho que tirar esse aqui também. Aí, vamos tirar a caixa de câmbio. Porque a gente vai montar um quatro cilindro turbo! Êêêê! Meu Deus, esse Fikosoft tá com probleminha, mano. Esse Fikosoft tá com probleminha. Mano, lembrando a vocês, tá? Que esse vídeo tá sendo possível graças à nossa patrocinadora, que está aí embaixo na descrição. Se você não sabe, temos aí uma nova casa de apostas que é licenciada no Brasil, beleza? Se você quiser entrar aí, o link vai estar aí embaixo, tá? Corre lá, que a casa é licenciada. Você ganha bônus ainda também, tá? Então, vai pra lá e segue lá e joga pouquinho, joga consciente para maior de 18 anos, tá bom? Galera, interrompamos o vídeo para trazer para vocês o vídeo do patrocinador e hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa para você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano! Não sou mais, pagou violentamente agora. Agora, Jesus toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante para ver o que acontece. Olha aí para você ver. Olha para você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá bem. Uh, rapaz! Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25. Você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí, pra você ver. Acabei de fazer. E agora, vamos voltar para o vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque. 36 conto. Vambora! Vamos que vamos, então. Bacana? Tá do jeito? Tá no jeito? Tá chique? Como a casa é nova, rapaziada, tá pagando muito bem, tá? Então, vai lá. O link vai estar aqui embaixo. Vamos que vamos, então, montar o motor? Bora, partiu? Colocar o motor no suporte. Jesus, toma conta da misericórdia de Deus. Vamos mexer com isso daqui. Vamos tirar o virabrequim. É, porque só tem um virabrequim só. Não, tem que tirar aqui também a embreagem. Mano, eu tô pensando seriamente no que a gente vai fazer aqui. Mas eu vou deixar esse carro tão bonito. Vai ser o carro mais bonito dessa quarta temporada. Porque nessa quarta temporada a gente não conseguiu completar um carro ainda 100%, mano. Você já parou para analisar, ô Hokage? Poxa, Yuri. Tô ficando chateado com isso daí, mano. Você já rolou o único 100%, eu acho, que foi o Sport, né? Não, mas faltando pintura. Faltando uma roda maneira. A gente fez o Mustang também. Mas não, faltou pintura. Faltou roda. Faltou suspensão, tá ligado? É tenso, mano. Não. Esse aqui nós vamos deixar ele chiquezinho no último, tá ligado? Coisa mais lindinha do mundo. Vamos que vamos. Eu tô pensando já em trabalhar forte nele aqui, ó. Aí já, o bloco já ficou 100%. Vira-brequim também. Bacana. O que nós vamos colocar aqui? Quatro pistãozão forjado. Ô, Michael. Calma, Michael. Calma. Mano, vamos botar um forjadinho, vai. Ah, mano. É um quatro cilindro, mano. Nossa, vou gastar milão só de motor. Milão só de pistão. Tá. Mano, eu vou trabalhar em cima desse carro aqui sinistro. Jogo de segmento. Quatro. Vou gastar o que dá pra gastar. O que não dá pra gastar, a gente não gasta. Entendeu? É, só cuidado pra não ficar sem verano, hein. É. Prepara ali, ó. 10 mil de roda, tá? 10 mil de roda. Pelo menos 10 mil de roda hoje eu vou colocar. Cabeçote. Tá aqui no cabeçote. Nú. 1.400 conto. Sem dó. Sem dó. Eu tô sem dó hoje. E eu tô sem dó. Bora. Não, pô. Eu peguei um carro. Eu paguei mil real nesse carro, mano. Tá ligado? Foi mil conto. Justamente pra deixar ele lindo. E eu não vou falhar, meu parceiro, com ele, não. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Mas vai ficar top. A gente precisava do dinamômetro também pra saber quantos cavalos tem isso aqui, né? É. Vai ter que apressar o credeiro lá pra poder construir isso logo. Irmão, ele cobrou 15 mil. Que isso? Ele cobrou 15 mil pra fazer lá, filho. Dinamômetro. Tem que tá na ferruz lá ainda, tá? Tá no terreno baldio. Eu vou mostrar pra você como é que tá. Ó. Tá no terreno baldio, mano, ainda. Tá ligado? Então eu não sei o que vai acontecer. Mas é que eu vou gastar aqui. Eu vou. Tô nem aí. Hashtag vou gastar. Até onde der. É. Até onde der. Não é possível que eu vou gastar mais 10 mil nesse carro. Nesse motor aqui. Não é possível. Não, cara. Não, pô. Isso aqui é um quatro cilindros, rapaz. Alô. Hum. Ó. Ó. Aí, ó. Se eu gastar mais de 10 mil aqui, eu vou ficar doido. Aí. Termo elétrica. Aí, ó. Coisa linda essa. Na hora que o turbão aparecer ali, vai ser lindo também. Vou pegar a flauta de combustível aonde? Adivinha. Onde é que eu vou pegar a flauta de combustível? Ah, moleque. Melhor de todas. Me respeita que esse trem vai ficar uma nave. Putz cara. Ó. Coletor de admissão. Toma ali. Ah. Tá faltando coletor, rapaz. Primeiro motor que a gente vai fazer 100% zero. 100% wire zone stone. Filho de combustível. Tô nem aí, fi. 90 real. Mano, o que que é 90 real na fila do pau? Não é nada, rapaz. Alternador também. Toma ali. Alternador. Tô gastando. Tô rica. Tô rica. Mentira. Deus tá vendo. O pobre nunca sai de mim, né, mano? É um caso sério. Aí, ó. Não sai de nós. Não sai de nós, né? Ah, pô. O cara tem um dinheirinho, tem que gastar, né, mano? Pô. E aí? Vou comprar um corpo de boloneleta 300 contas. E aí? Amanhã eu vou estar vivo pra saber se eu não vou conseguir comprar um outro. Não vou, então. Entendeu? Ah, tá doido. A gente tem que... Hoje. É o hoje, mano. É o hoje. Tá ligado? Viver por hoje. Aí, ó. É viver por hoje que faliu muita gente. Não, vou viver só hoje, é. Aí amanhã você não paga as contas. Eu tô de um jeito que se eu parar de trabalhar agora, seis horas da tarde, eu preciso morrer. Uai, tu fãs sério, hein? Porque senão as dívidas vêm e batem na porta, tá ligado? Ah, eu errei com força. Ahn? Eu errei com força, sério. Entendeu? Aí, ó. Aí daqui, esse cara que se falou assim, ah, eu vou trabalhar mais nunca nessa vida. Pois é. Boa. Olha como é que tá ficando bonitinho, mano. Tá dando até vontade de comprar um Honda Fit. Não, não chegou nesse ponto ainda, não, né, Yuri? Não. Ah, mano. Ah, se fosse que esse motor que eu tava fazendo aqui, eu queria. Não, 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 não. Não, Mike, não vai ser afiado, não. Não vai ser afiado, não. Monta esse carro, entendeu? Faz ele bonitinho. E a galera vai ficar umas pampas. A capa de biela. É cinco, não? É quatro, pô. Eu falei em capa de biela. Do carro mecânico tem cinco cilindros? Eu acho que ele não. Se tiver um seis cilindros, eu vou montar uma areia aqui pra mim. Eita, porra. Vou montar uma areia. O que vocês acham? É, eu vou fazer o mod do maré pra vocês. Vai ser muito da hora. Aí, meu querido. Cartesão de óleo. Zica. Bacana. Volante de motor. Azul. O restante eu vou ocupar daqui, ó. Ah, que eu sou bruto, meu. Volante de motor eu deixei. Tá valendo. O importante é o restante. Não é não? É. Ah, ó. Vai ficar a coisa mais linda, mano. Vai lixar isso aqui, virado um inimigo. Vai ser uma lixadeira, rapaz. Qual o cavalo original tem esse carrinho? Hã? Qual o cavalo original tem esse carrinho? Sei não. Deve ter uns 70. Eu tava pensando nisso. Tava pensando nesse valor, mais ou menos. É. É VTEC, né? VTEC. VTEC. Aí. Vou colocar o bicho lá. Ah, moleque. Vai receber um. Vai receber um lá na... Mano, esse carro vai ficar na vinha demais. Ó o turbinho, ó o turbinho aqui pro lado de fora. Ah, não. É o senador. Ué, cadê o turbo? Ah, pera aí. Vai ter que colocar depois. Calma lá, né? É. É que eu tô empolgado. Eu tô querendo... Mano, tô nem aí. Eu vou fazer uma doideira nesse carro. Já falei que eu vou gastar tudo que eu puder nesse carro. Vai ficar um caralhinho muito lindo. Ixi, nem suspensão coloquei ainda. Tô querendo colocar turbo, rapaz. Pera aí, já comprei, né? Comprei. Aqui, ó. Agora é comprar o... Ali é o turbo não, né? O bruto. É o turbo compressor. É, ué. Aí você tá achando que turbo não compressa, não? Todos eles compressam. Todos eles compressam o ar pra tacar lá dentro. Eu acho que... Eu acho que nessa faculdade aí tu errou, mano. Ué. Aí, ó. Vai fazer... Depois eu ensino como é que é. Não tinha radiador. Então, vou colocar o radiador no bicho. Vai. Tem carcaça pra colocar? Não tem, não. Tá. Caixa de marcha. Vou comprar na mais cara. 1.300 contas. Só a caixa de marcha. Ô, pai celeste. Relaxa. Tem 30 mil ainda pra gastar. É, mas os pneus não são baratinhos, né? São não. Eu vou tacar ali os cobra aqui. Coisa linda. Aí. Aí. Beleza. Colocar aqui de volta. Colocar aqui de volta. Beleza. Colocar aqui de volta. Beleza. E eu tenho que colocar isso aqui ainda. Deixa eu ver aqui o que eu já comprei. Ó, eu já comprei a suspensão dianteira. Falta só o coxinho. Falta só o coxinho. O amortecedor. E as molas. Coxinho e mola. Vai ficar a coisa mais linda desse mundo, rapaz. Parar do lado do pessoal no semáforo, hein? É, e fazer... Não, mano. O ronco desse carro tem que ficar bonito. Se não ficar, eu vou ficar triste, hein? Fapo 10. É. Se eu tiver... É, eu não vou conseguir comprar o dinamômetro. É isso que eu parei pra analisar. É por isso que tá com dinheiro, mano. Tava faltando alguma coisa. Tava faltando o quê? O dinamômetro. Nós não tem dinamômetro ainda. Ainda não. Ainda não. Mas depois que vender esse carro aqui, eu vou comprar. Motorzinho de arranque. Vou ter que baixar. Vou botar o motor de arranque. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Só roda. Não. Tava faltando umas paradas aí. Que coisinha à toa mesmo. Motorzinho de arranque não. Abafador. Toma ali. Ó, toma ali. Eu acho que essa quarta temporada foi a mais difícil, mano. Porque as outras nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos as peças tudo. Aham. Hã? Nós tínhamos peças não. Nós tínhamos a mecânica inteira, tá ligado? É. Coisado. Essa aqui, não. Bomba. Para dançar. Desculpa, desculpa. É que vem. Esse é o nível hardcore. Esse é o hardcore do hardcore. Beleza. E a mulherada se joga assim. Beleza. Pai de baixo já tá completos. 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 Ah. Completos. Bacana. O que que tá faltando em você, meu filho? Pra mim, assim, nada. Só um kit roda. Essa capa em cima do motor não sai? Sai. Deixa eu ver se eu consigo restaurar ela. Não. Eita. Deixa eu ver. Ah, eu vou ter que colocar a pola agora pra botar aquela capa. Vou comprar tudo novo. O que que tem aqui nele? Olha, o que que é isso? É uma moto? Que miséria é essa? Eu vou botar de fibra de carbono. Ah, rapaz. Redução de peso. Redução de peso. Com o pau-vido. Vido A e o vido B. Ela é esquerda e direita. Isso. Retrovisor muito importante. Não uso não, mas... Tá. Vou botar os farol pretinho. Ou não? É, pretinho carbonito não, mas. Pretinho, pretinho, pretinho. É, já que o capô é carbono, né? É, o capô de carbono. Combinado. É, combinar. A grade. Ah, com rondinha? Com a gazinha do Honda? Ai. Gostei. Parabresa. Para-choque. Nossa, eu vou botar um para-choque diferenciado aqui. É meu, pô. É meu. Faz o que eu quiser. Aí. Vou botar o B. Nossa, eu vou botar de carbono. Vou tacar de carbono no carro. Não. Vai ser só o capô mesmo. Só o capô. Tá. Aqui. 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 A tampa ali, ó. Aí, eu tô vendo. E o porta-mala. Beleza. Toma ali a gradezinha do Honda. No. Eita, preuí. Vai sair do lado. Vai sair do lado, filho. Ah, receba. Vai fazer mais curva que muitos carros. É. Por que que tem... Por que que tem essa motinha? Quer dizer, nem sei se aquilo lá é uma moto, né? Deve ser. É uma moto. É uma moto desse pra mãe. Acabei desse carro dentro dele ainda. Eu também não conheço essa moto aí, não. Depois tem que puxar na internet. Por que que tem essa moto aqui dentro desse carro? Deve ser alguma coisa, mano. Papo 10. Não é esquisito? É. Por que a malas e a motinha lá dentro. Ah. Vou comprar uma motinha agora. Não, mas você vai pagar 3 mil nelas. Eu vou. Vai que fica mais... Vai que... Carparte 2. Isso. Toma. Vai agregar valor, filho. Que motinha. Esquisito. Não é esquisito, mano. Que estranho. Moto Compo. Moto Compo. É uma moto que fica dentro de um mini carro. Uma moto entre aspas portátil, né? É. Eu tô brisado nessa moto aí, mano. Papo 10. Se você também tá, deixa aí nos comentários o que que você tá achando. Bacana. Agora o que que eu vou fazer? Vou abrir que eu quero colocar isso aqui. Não vou colocar do bom, né? Roda City. Tampa de motor. 175. Aê, rapaz. Nossa. Tá ficando bonito isso aqui, mano. Tá ficando bonito. Eu tenho 19 mil ainda pra montar umas rodas, mano. Tá suave. O que que é isso aqui? O que que é aquilo ali? Eu não coloquei, não. Ué. Tem alguma coisa que fica aqui embaixo. Ué. A bucha. Não é a bucha? Não. Ah, rapaz. Era o escape. Era o escape. Beleza. Nossa, ficou bonito, hein? Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá feio, não? Agora merece umas rodinhas, né? Merece. Vamos procurar as rodas agora, rapaziada. Partiu. É, galera. Então vamos então na rodinha, beleza? Qual que vai ser a roda que nós vamos comprar? Nossa, essa daqui de Paganizondo ia ficar legal, hein? Hã? Será que tem de Honda aqui? Ah, deve ter, né? Acho que não. Acho que de Honda não tem, não. Ó, tem da BMW. Vamos botar a roda da BMW de tese? Bora. Ah, tem 4. Hã? Vou botar, vou botar. Eu falei que as rodas iam ser top. Tinha que ser roda top, tá ligado? Vou botar a área de 18. Nossa senhora, 3 mil só de roda, mano. Abre o 18. Pneu standard. Vai ter que ser esportivo, não. Esportivo é a casa da miséria. 1,8,5. Perfil. Pera aí. Tem que botar aqui 18. Perfil quanto? 30? 30. Vamos botar 25, bora? Ficar mais fininho. Hã? Bom, vai. Vai. Vamos botar, vai ficar mais fininho. Aí, até de pneu foi barato. De pneu foi barato. O mais caro foi as rodas. Nossa, vou botar as rodas de BMW. E dá meu rondinho. Vai ficar nice. Tá parecendo pneu linguiçinha. Eu acho que só o aro da roda já vale mais pro carro, eu acho. Vale. É. Eu também acho. Ué, você nunca viu aqueles golzinhos, uns golzinhos caindo uns pedaços com o fitinho 147, caindo uns pedaços com a BBS de 20 mil? Já, já. Hã? Paralelo, não é? Ai, eu te esqueço. Não dá pau. É. Mas eu já vi, pô. Já vi golzinho. Cai uns pedaços com a BBS. Nossa senhora, de 20 pau. Hã? Roda 10 vezes mais claro que o carro. É. Aê, rapá. BMW M. Nossa senhora. Caramba. Não sabe brincar, não desce pro play, rapá. Dá pra pintar, né? Qualquer coisa eu faço uma cor parecida. Entendi a ideia da BMW colocar essa miséria desse interior laranja. É estranho mesmo. Pra mim, roda tem que ser ou branco ou preto. Ou branco ou preto, né? Ah, não. A do CPS laranjinha. Fica legal. A do Subaru amarelinha também fica legal. É, Subaru. É. Aí. Tá bonito, hein? Tá nice. Você vai ver. Depois que eu tacarei a cor. Aí o bicho vai ficar com... Vai ficar top. O que tá faltando aqui? Só pra desencarro de consciência. Tudo. 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 Tá. A gente gastou pouco. A gente gastou pouco. Olha, tem um intercúleo aqui em cima. Você viu o intercúleo ali? Eu vi. Você comprou o motor de arranque, mano? Não. 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 Tá vendo? Eu não tinha comprado o motor de arranque. Vocês iam deixar o carro sem motor de arranque. Eu ia despedir todo mundo de novo. Ué, reservatório, intercúleo e caixa de fusível. Eu já vou, já. Eu já vou, já, fazer esse trem aqui. Antes de resolver qualquer outro tipo de pepino. Tá ligado? Pra um dedo de cabeça. É. Esse carrinho tem mais fusível que muitos. Que a gente já passou por aqui. Tem. Tem fusível com força. Dois dedos. Dois dedos. Quatro dedos. Um dedos. Três dedos. Três dedos. Mais algum? Não, né? Não. Beleza. Não. Eu tenho que botar os fluidos também. Esquece não. Estou batendo a chave com esse carro aqui. Com esse motor deste aqui. Mano. Vocês acham que a gente vai ter lucro? Fala pra mim. Aí. Hã? Vai ter muito, mas vai ter. Mano. Poxa. Tem que ter muito. Eu paguei mil real nesse carro. Eu paguei milão, mano. Entendeu? Mas eu coloquei tudo do bom e do melhor. Nossa. Já gastou trinta mil nele quase. Hã? Só o motor foi quanto? Oi? Só o motor foi quanto já? Só o motor foi dez. Só o motor foi dez. Mas aquela moto ali atrás foi três mil. Já tem que ter treze ali no mínimo. As rodas mais três mil. Obrigado. Tem que dar um lucro bom aí. Tem que dar um lucro bom. Eu ia botar esse seu, mas esse seu é dez mil, viu gente? Aí não dá pra colocar não. Aí eu vou ficar devendo. Aí é muito caro, né? É, o seu não dá pra colocar não. É muito caro. Aí é seu de competição, né, mano? É. Aí não dá. Aí nós fica no vácuo. Aí eu tenho que comprar bateria, mano. Tenho que comprar uns negócios aqui aí. Tá. Agora eu tenho que comprar um intercooler. Intercooler eu sou obrigado a levantar o carro. Nós olhou lá embaixo ainda e falou, ah, tá tudo certinho. Tá. Deixamos passar esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe. A gente já arrancou, a gente já deixou, já arrancou três, os três elos ali do, da suspensão. Só três golin, três golin só que nós deu na suspensão. Esse carro, ele sabe ser feio. Nossa. É quadradinho, né, ele? Ele é feio demais, mano. Eu acho que na escala de todos os carros que eu já fiz aqui, ele é o mais feio. Olha aí, não, olha que... E mesmo assim, nós tentou ainda dar nele uma... Mas não tá legal, mano. Às vezes é depois da pintura, né, quem sabe. Deixa eu... Deixa eu colocar um vinil também, isso que vai baratinho. É, vamos ver o que que... Mas eu acho que a oficina dele tá nível 1, né, o vinil, acho que tá nível 2, eu acho. Ou não. Ah, não, mas dá pra botar o metálico, dá pra botar o metálico, o metálico, o metálico... Ah, o metálico, o metálico é legal. Olha pra você ver, ó, ficou faltando... Ficou faltando um dinheiro ali pro dinamômetro. Duzentas reais ficou faltando pro dinamômetro. Se eu não tiver que colocar mais nada, né, lógico. Ah, tem o interior. Ah, então não tem... É. O dinamômetro vai ter que sair, mano. No próximo episódio, o dinamômetro tem que sair. Será que nesse episódio você já consegue comprar ele já? Vamos tentar. Vamos ver esse carro. Vamos ver, pra esse carro aqui não. Pra esse carro aqui não. Vamos pintar primeiro antes de colocar o interior. Hoje a gente já coloca o interior aqui também. Ah, pintar primeiro. É, ó, tem um brilho. Nossa, olha isso. Olha aí, ó. Aí, ficou diferenciado, hein? Não ficou? Ficou. Deixa eu ver da cor da... Olha aí, da cor da... Da roda. Da roda. Acho que ficou muito papagaiado. Ficou. Não ficou? Vou deixar esse... Vou deixar esse azulzinho. Esse azulzinho tá bonito, né? Tá bonito, não tá? Tá, né? Perolado, fosco. Olha o croma! Ah! Que isso? Ah, caramba! O carro fica diferenciado, crominha azul. Ó! Olha! Gostei do croma, mas eu vou deixar assim. Assim tá mais bonitinho. Assim combina mais com ele. Toma! Já deu outra cara. Já deu outra cara. O carro tá com... O carro tá com... Um babador aqui, violento. Olha aí, ó. Um babador. Não parece um babador? O primeiro quebra-mola, ele vai embora. Vai embora. Tá. Verdade. Agora eu vou ter que ir lá no Lava Jato. E pra esse interior que eu esqueci. Maré catando... Maré bem catando o rapazinha de cocô da gata. Ou, agora é o que há, hein? Agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu vou caprichar no interior. A roda de BMW. O interior vai ser de quê? Ah! Deixa com paz. Deixa com paz. Vai ser de Mazda. Ou de Land Rover. De Land Rover. Vai. Banco bonito, hein? Bonito, né? Você viu? É bonito. Vou botar um volante tecnológico. De Aston Martin. Um volante de Aston Martin. O carro é quatro em um. É. Isso aí. Achei ruim não, que na guerra é pior. Bora. Ah, vai me dizer que os bancos não ficou bonitos. Olha. Ficou. Hã? Ficou, né, cara? Olha, é isso, mano. Nossa. Os bancos totalmente tecnológicos, rapaz. Olha, a moto ficou da cor do carro. É, isso que eu ia falar agora. É, ficou. Ficou da cor do carro. Olha, é mesmo. Que viagem. Pera aí, cara. Tá combinando com o carro. Falta o banco. Falta o banco traseiro. Levar as cocotas. Ah, tô ligado que o Hokageiro gosta. Ah, mas é só pra complementar, mano. Aí. Ó, vamos ligar o bicho. Bora. Ah, moleque. Oh, quanto que foi o... Quanto que foi a última velocidade? Foi 265 que nós pegamos no Mustang, né? Foi. Vamos ver quanto que ele vai pegar agora. Já tá prontinho, rapaz. Relaxa. Olha aí. O Amazon está um... Bora. Bora. Só faz barulho, miséria. Será que vai pegar pelo menos mais que os cortes? Foi 25, pessoal. Pegou 165 que já passou, né? Mas pra ser um turbo, mano. Vai tá bonitinho, fala que não. Tá bonita, tá bonitinho. Que carro feio, mano. Eu não sei como é que vocês falam que tá bonito. O carro é feio de tudo quanto é lado, mano. Você tá doido. E de costa parece que tá de frente. O carro é feio de trás aí parece que tá de frente, parece que tá de costa, parece que tá de lado. Tá ligado? Nossa, carro feio da miséria. Tá, mas pelo menos uma thumb vai ter. Olha isso. Não tem lado, mano. O carro ficar bonito. Não tem lado. O carro não fica bonito de lado nenhum. É, complica. Complica, o carro é feio. Mas dá pra andar com o pau. Essa baba, esse babador dele. Ele tá traseira que eu acho que fica menos feio. É. Botei umas rodinhas de BM. Aí. Quanto que tá valendo essa joia? Vamos ver agora? Partiu. Deixa o like. Já deixou o joinha? Comente aqui embaixo qualquer coisa, gente. Porque o próximo episódio vai ser dos 50 minutos, eu acho. Tenho quase certeza. 1, 2, 3 e... A senhora Soft já lá gritando. 43 mil. Pra mim não deu lucro, não. Olha se você vendeu, Marcos. Coloca a capa do motor que eu acho que você colocou. Deixa eu ver. Já tá. Já tá. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Deixa eu ver. Eu vi isso também. O que? Aí, ó. A calça seria 88. O que que tá 88? O que que tá faltando? Eu coloquei até o... Ah, a placa. A placa. Vamos botar a placa. Vou comprar a placa. Um salve pra rapaziada de Palmas. Ah, vou pra Palmas hoje. Comprei. Se a placa aumentar um pouquinho mais o valor, eu já fico feliz. Pronto. Placada. É isso? Tá faltando? Vê agora. 96. 96, Marcos. Hã? 96 ainda. 96? Ué, tá faltando o que, mano? Essa capa debaixo do cabelo, já trocou? Já. Troquei. Ué, mano. Ué. Ué. Tem alguma coisa faltando. Ué, tá? Ué. É? Liguei do passageiro. Liguei do passageiro. Mano, eu vou vender essa bomba do jeito que tá. 122 cavalos eu deixei. Ou... Ou já tava com 122. Não. 122 que tava não. Pode ter certeza. Tava não. Tu pegou o motor mais caro que tem. É. Vou vender essa bomba, vai. Pegamos. 6 mil, mano. Nós montamos esse motor inteiro pra ganhar 6 mil. Montamos esse carro inteiro pra ganhar 6 mil, velho. Papo 10 mesmo. Compensa. Sabe o que compensa? Nós pegar um carro mais... O mais caro possível desse 56 terminal do jeito que dá, tá ligado? Porque pegar esses carrinhos pra fazer isso aí, nós não vai sair. Nós vamos chegar nos 6 dígitos não, mano. Não vai dar pra chegar nos 6 dígitos. Tô 56 mil ali. 552. Vê se achar um carro que dê bom, igual ao Skyline lá. É. Vou ter que ir atrás do Skyline. Vou ter que ir atrás de um Supra, tá ligado? Vou ter que ir atrás de carro caro. O que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários qual que será o próximo episódio. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Muito obrigado pelo acesso. Valeu.